Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Hey, aqui é o Ramilk e estamos aqui em mais um vídeo de Overwatch e com quem eu jogo, ó eu joguei com algum eu joguei com esse King Offline, tá? não gostei e os outros não me interessa assim, cara eu vou jogar com esse cara ele parece ser um destruidor ele é tanker, né? deixa eu ver tu bate muito forte isso é muito legal isso também é muito legal e ele tem um escudo gostei de você, moço vamos retalhar pessoas oi amor 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 eu acho que eu tô com lag ai 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 ah ah acho que eu sou uma pessoa meu tá, isso aqui não é isso aqui não é isso aqui tudo terminei aiê aiê oi oi toma não sei se eu deveria tá fazendo isso ai eu vou morrer bem feio eu tô indo no meio é que assim eu penso ai eu sou tanker eu vou no meio dos cara ai 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 Não, não. O que que é isso? Destrói isso. Destrói isso. Olha o cara! Olha o cara! Ô, volta aqui! Sai, gato! Sai, gato! Sai, gato! Sai, gato! Pô, pera, tu é medo. Matei! Não, não, não! Meu Deus, como é que... Como que? Olha, olha, eu me matei! Ele morreu! Lá embaixo! Eita! Mano! Ah, não! Errei! Matei! Matei! Ah, se aparece a caveira é porque... Porque eu odeio ele! Piu! Matei! Cura, cura, cura! Obrigada! Minhas mãos estão suando! Chama de energia! Seu energia! Não, não! Não faz isso! Que sorte que tinha uma parede! Porque eu ia... Me jogar de novo! Eita, porra! Tem um cara aqui! Morri! Tem um outro... Esse cara parece um Mordecais! Tem um Mordecais! Tem um Mordecais! Acabando o tempo! Ah, eles ganharam! Oh! Olha ali! Aqui! Pede! Ah! Nem tu! Nem tu! Nem tu! Tô legalzinha! Vai! Ela... Metrolha um pouquinho! E... E... Não, não sei! Não sei! Não sei! Eu vou me... Assustar por isso! Ah! Ah! Não dá pra chegar metralhando, sabe? Ai! Ai, ai, ai! Caramba! 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 Vem aqui! Vem aqui! Tá atrás do escuro! Não sei se é muito seguro de eu estar aqui! Se tem um cara mesmo! Caramba! Sai! Mano! Gato! Cala a boca! Ai! Caramba! Que ult! Não tem ult, amor! Não! É... Não! Não! É... Tipo... Demonstra aqui! Caramba! Eee! Capturou! Felicidade! Eee! Caramba! Esse é um macaco, ó! Claro que a cara está... E meu ultimate! Não sei que... Eu acho que meu ultimate é atacar uma bomba e eu me matar porque... Eu me matei, ó! Ahahahahan A ultimate dela é uma coisa muito difícil... Sai pra onde? O que é isso? O que é isso? Eu tenho um prazer Alguém acabou de... Alguém. Ah, mano, vou pegar esse cara. Não, é um bom lugar pra... Ah! Não é assim que você joga com ele. Ah, já perdemos. Perdemos! Ah, perdi... Perdei umas duas, né? Perdei umas duas. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like pra ajudar na divulgação do vídeo e tudo mais. É isso aí. Muito obrigada pra quem assistiu aqui e até mais!